Câmeras de monitoramento registraram o acidente no cruzamento das ruas Otávio Francisco de Matos e Antônio Nierrues, perto das 11 horas da manhã. Essa moto bateu nesse carro, que ficou desgovernado, tombou e ainda bateu em outro que estava estacionado. A motociclista ficou gravemente ferida com a violência do impacto. Simone Mieczikwiski, 34 anos, foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Sudoeste, em Capanema. Ainda na tarde da quarta-feira, o secretário de Saúde de Capanema concedeu uma entrevista ao Portal 163 e falou do quadro de saúde de Simone. A paciente que estava ferida, envolveu um acidente, chegou muito grave no Hospital Sudoeste, através do corpo bombeiro que fez todos os primeiros socorros adequadamente. Muito responsável. Transferindo para o Hospital Sudoeste, onde foi imediatamente feito todos os procedimentos de atendimento de emergência naquele momento. Devido à gravidade dos ferimentos, Simone foi transferida pelo helicóptero do Consamu para o Hospital Regional em Francisco Beltrão, mas ela não resistiu e morreu. Por se tratar de um acidente de trânsito, o corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Simone era casada e tinha uma filha de seis anos.